Torcida do Rio, as quatro, da pior pra melhor, que ordem você colocaria? Torcida? Torcida. Tipo aquela torcida foda lá, sem considerar o time, torcida. Ah, você tá falando de bom ou de ruim? De a torcida que você mais gosta de ver. Obviamente o Fluminense é o seu primeiro lugar. Tá bom, e os outros? Todos, que droga. Eu acho que assim, indiscutivelmente a torcida do Vasco é muito boa. Eles são meio bitolados da cabeça, me solidarizo. E o time tá uma merda, eles tão indo lá, eles tão enchendo estádio, e não sobra ingresso, e faz e acontece. Então, não tem como num... Eu sou clubista no meu Instagram, só. Fora dele eu sou um pouquinho menos. Então assim, acho que a torcida do Vasco realmente é uma coisa muito admirável de se ver. O que eles fazem, como eles frequentam o jogo. Tem outro lado ali, né, que realmente é um pouquinho complicado, mas a gente tá falando do bonito. Então, acho que é a torcida do Vasco. E a terceiro lugar, eu vou falar do Botafogo, porque, pô... Existe a torcida do Botafogo? Existe, cara. Ah tá, desculpa. Então assim, tá vendo? Tá entendendo? Existe. Uma pessoa que em São Consenso escolhe... Exatamente. ...permanecer torcendo no Botafogo... Pô... Merece o terceiro lugar. Merece muito o terceiro lugar. Tá aqui, ó, o Vasco. O Flamengo em quarto, é isso? É o Flamengo em quarto, cara. É a pior torcida do Rio de Janeiro. O Flamengo, abre aspas, no Instagram agora, aquela ato bonita lá. O Flamengo, é essa a aspa que você vai me dar. Essa acho que eu vou te dar. O Flamengo é a pior torcida do Rio de Janeiro. Porque, cara, talvez seja um cenário ali da última geração, sabe? Não vou poder dizer muito das outras gerações, porque eu não estava lá. Sim. Mas falando da minha atual geração, acho que o Flamengo... A torcida do Flamengo se acostumou muito, que é... Ah, sempre ganha, vence títulos e... E é ruim, porque as pessoas que vão para o estádio, não vão para o estádio, sabe? Modinhas. É, o ingresso é absurdamente caro, o ingresso mais caro do Rio de Janeiro. As pessoas que estão lá, às vezes, não sabem cantar as músicas. Se perde um joguinho fora Tite, já sobe. É, sabe? Se pega um joguinho 11 da manhã, não enche Maracanã. Não enche. Se pega um joguinho contra qualquer um pequenininho ali do Carioca, não enche Maracanã. Então, assim, se perdeu a sequência de jogos, sabe? Crise. E, assim, vai parecer até meio contraditório, porque as outras torcidas, às vezes, também não enchem. Mas é uma coisa que, sabe? Que tudo bem. Não, não é que tudo bem, mas eles não batem na tecla que são os maiores, que é a maior torcida. Então, a maior torcida tem que sempre estar cheia, entendeu? Entendi o seu ponto. Né? Se a gente ficasse aqui falando mal do Flamengo, este programa teremos as quatro horas. Mas, assim... Você que me perguntou, eu não tô animada.